salve salve família estamos aqui de volta para mais um vídeo no vídeo de hoje galera vai ser um aqui vai sair aqui de snipe que faz tempo que está jogando né estão ligados que tem que aposentado vamos lá vamos ver se você clica ou não clica hoje é o dia do ICP feriadozinho e tal ai meu bom tá em cima tá ou tá em cima aqui ó mano 3pc mano tá de sacanagem eu tô no 3pc violenta você costa de vocês costa de vocês defusando 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 um perfurante bonito meu Deus do céu que perfurante Jesus tem muitos snipes nessa história o inimigo desarmou a bomba planta a bomba início da rodada aqui oi pega o bombeio tá tá tô só terminando de atacar aqui mano tá tudo aqui ó um monte tem uns 5 aqui no meu corpo bomba de querida oh meu deus planta 2 planta 2 planta 2 planta 2 planta 2 oh por que é que não vem pegar bomba velho o que é que foi tô todo errado aqui alguém tratou tiver perdendo segura bomba plantada tudo open aqui na ponte 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 na esquerda na esquerda passar mais um ai velho que me tira que me tira velho que me tira velho em cima lá tem aí ó em cima da casinha rico em cima da casinha na ponta aí não rico pode reviver aqui pode reviver aqui escondido 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 cara clipenho equipe valeu olha o bombele olha o bombo olha o bombe olha o bombele to olhando segura 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 segue aqui ó onde mata não Eduqueia agenda que ag conta que guia da vida vida viva viva acabou acabou esse bom meu deus cara os caras varam o cara de frente no local de instalação dos inimigos oi gosto de vir aqui por cima é suicídio para ter que ser muito bom eu não sou bom o que disse isso cara você é excelente mano o lugar que vara velho os grenada caralho velho quase me foda velho 2 na base aqui ó 3, 3 3, 3 Onde Rick? 100 na frente Aí 50 não derruba né Não 5 É só pegar engenheiro ó De 0-3 Não mano, vou ali por cima não Ali por cima cê tá doido velho Tem nem skill, sobe um magic ali Cê tá doido O cara tem que ser bom pra ficar em cima É pô, tem que ser mesmo, não sou bom Tá aqui embaixo aqui, lugar de noob Bora time, bora rushar time Em cima tem Tá em cima? Não Tá, tá A gente marca em funerio lá Que merda cara Todos na vanderia, todos na vanderia Ajuda aqui o isso, ajuda aqui o isso, ajuda aqui o isso Boa, isso é a minha estrela aqui o isso Vou fazer que nem eu cara Deixar a polícia virar velho Se fosse um insano Tinha deixado eu morrer Certeza Foxe de vocês aí Ai véi Posso Vem, seu Planta bomba Pegar bomba Aí Té play de volta no peaceful Eita, esse D3, meu. D3 aqui faz tempo que eu tô com um C5 e tal. Pois é isso, tamo de volta. Tá na quem? Entendido. Ah, sniper em cima, sniper em cima. Tô mirando nele. Ai, velho. Ritmark full, Ritmark full nele lá. Tô até mais demais. Nossa, lá 150 de assistência, velho. Nossa, tem engenheiro. Olha, velho, esse cara é muito lecado, velho. Esse cara tem que comprar uma na internet. Reviva aqui. Não, não, não reviva. Vai, 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 vai. Snipe lá no... Ai, velho. Meu Deus. Rouba não, rouba não! Nossa, velho. O Black ia roubando, velho. Tinha uma goia ali, se ele tivesse aquela clay, eu não vou aplava. Eita, não acorda. Eu já vi o Black correndo que nem louco, velho. Não, rouba não. Não, não. O que é que eu tenho, o Black? É dois, time. É dois, time. Passou o cara aí, hein, santo. Pega todos os dois ali, santo. Tem em cima também aí. Tem em cima, Rick. O Black. Tem em cima. Em cima tem. Tô botando meu forro, meu. Tô botando meu forro. Tô botando meu forro. Faleceu, meu. Onde, santo? Onde, santo? Ai, que susto. Tá na base, tá na base, tá na base. Tá na base, gente. Tá onde? Na base, na onde? Na base, na base, na base mesmo. Nem saiu da base ainda. Tem um gelo sim. Um gelo na base também. Tem um gelo na base aí, ó. Um gelo e não, já. Vai na direita aí, Kira. Meu Deus do céu. Em cima, Kira. Que loucura, velho. Porra, não tem tempo de atirar. Pra não matar. Ajuda aqui, ajuda aqui. Vai me matar, vai me matar. Cara, eu deixei, velho. Vou deixar matar. Vou jogar a granada. Ai, ai. Deu sonho. Deu sonho. Que delícia, velho. Ai. É dois de novo. Ah, mano. Três PC, mano. Três PC. Por que três PC, cara? Não faz isso comigo. Três PC aqui é mato, parceiro. Puta que... Ai, meu Deus do céu. Boa. Ah, mano. Eu tô no três PC violento, parceiro. E o pior que meus snaps caem aqui, mano. Tem dois aqui. Tem dois aqui. É, começa as costas aí. Olha, eu teplay papa muito, velho. Na dois aqui tem dois, hein. Tem dois. Tem dois. Tem um médico. O cara tá com o PC, tá correndo gente. Tem equipe inimiga eliminada. Missão cumprida. Ai, meu Deus do céu, mano. Pelo amor de Deus, mano. Eu não sei se eu cair no último da última. Quem que foi que caiu? Foi o bicho que caiu? Que caiu? Foi. Eu tô do 3 PC, eu acho. É isso aí, família. Se vocês gostaram do vídeo, dê aquele like, curta, compartilha, adicione os favoritos pra tá ajudando o canal, beleza, galera? Não vou prolongar muito, porque a galera aqui não cala a boca mesmo. Mas valeu aí. Muito obrigado por isso.